Vlogs da Lohana Vamos passar na praia, catar canchinhas e... não sei... Vamos morrer afogados Oi! Vamos com sacanchinhas Ai meu Deus! Tá bem, tá bem Mechinha Meu Deus é fofo Visão de que? Eu acho que entraria no meu pé, amor Eu achei que era minha meia Que o que? Ih, aí era minha meia Acertei Nossa Não, enxerga 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 Enxerga